Estamos aqui em frente ao editório do RDC da PUC-BIM, na inauguração da 22ª semana do Meio Ambiente da PUC. Vamos conversar com o professor Rúzio Gatti Fidelis, coordenador de Educação Ambiental do NIMA, e ele vai explicar para a gente um pouquinho as propostas, as discussões que vão ser trazidas aqui. Vieram vários debatedores do departamento de comunicação e vamos conversar um pouquinho com ele agora. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Primeiramente, o que essa semana, a 22ª semana do Meio Ambiente da PUC, tem de diferenciado em relação às outras? É, essa pergunta é muito boa porque é exatamente isso. Neste ano, no ano de 2016, a universidade resolveu olhar um pouquinho na revisão da sua agenda ambiental. Porque, vamos então retornar um pouquinho. Em 2009, a universidade, os professores de departamentos diferentes, junto com alunados, junto com os funcionários, criou uma agenda ambiental. Essa agenda ambiental é dividida em eixos temáticos e ela tem propostas de curto, médio e longo prazo para que a gente torne o campus grave um campus sustentável. Basta dizer que a PUC do Rio é a primeira universidade da América Latina a ter uma agenda ambiental e está em instituição. Bom, esse ano, a proposta da 2ª semana do Meio Ambiente é exatamente essa. É, fazer uma revisão dessa agenda, inclusive mudando até a nomenclatura dela, deixando de ser uma agenda ambiental, de ser uma agenda sócio-ambiental. E a partir daí, os encontros de manhã são encontros com professores dos departamentos da universidade, trabalhando em eixo diferente. Então, por exemplo, hoje, hoje está se trabalhando educação e saúde. Amanhã nós vamos ter a questão dos resíduos. Então, a cada dia, o outro dia vai ser a água. A cada dia, na parte da manhã, você tem palestrantes da universidade, da professores da universidade, de departamentos diferentes. E na parte da tarde, nós vamos ter workshops. O que é isso? É a participação dos alunos da universidade na construção desta nova agenda ambiental. Nessa nova proposta da ampliação da agenda ambiental, inclusive, conforme a palestra do Padre José falou hoje na parte da manhã, sugerindo novas aberturas da agenda ambiental, novos itens que passem a postar da agenda ambiental. Então, a Semana do Meio Ambiente, deste ano e do próximo ano também, ela vem para revisar e fortificar as propostas da agenda ambiental para que a PUC do Rio tenha, a gente acredita, de 10 a 15 anos, um campo totalmente sustentável. Inclusive, com metas apreciosas, por exemplo. 40% da matriz energética da PUC ser de energia solar, ser de energia limpa. A troca de todo o piso do campus da PUC, esse asfalto, o terreno de lixo, o campo, o cabo pedras que possibilite a permeabilização do terreno da PUC. Então, são metas divididas nos eixos que a agenda ambiental propõe, ambiciosas, mas que a gente tem certeza que a universidade vai conseguir cumprir e futuramente nós vamos ter uma universidade realmente no campo sustentável. E há algum projeto para concretização dessas metas, por exemplo, dessa da energia? Claro, várias estão adiantando. Dentro da agenda ambiental atual, a proposta que está mais adiantada seria a proposta de resíduos. Inclusive, se não me engano, é o tema da palestra de amanhã. Os resíduos a gente já vem trabalhando há algum tempo. Hoje, eu posso afirmar para você que 100% da universidade, nada é jogado a mais em lixão. Por exemplo, nós temos 60% do nosso lixo, é o lixo orgânico. Então, esse orgânico, ele está indo com 100 tratamentos de resíduos de Nova Iguaçu. 40% do resíduo nosso, outras coisas, né? Sendo que 20% de folhas. Todas as folhas do campo, hoje, são recolhidas, são levadas para a estação de educação ambiental, onde o Lima tem uma gestão, e lá nós fazemos compostagem. Então, por exemplo, todas as folhas do campo deixam de ir para o lixão, estão indo para uma composteira, para que venha se tornar adubo em 3, 4 meses, se torne uma adubo orgânico, que está sendo aplicada na horta, que foi inaugurada hoje, né? Na abertura da semana do ambiente, e no nosso jardim, que a universidade tem. Então, hoje, o papel já é 100% reciclado, os plásticos também, né? O vidro, a universidade não trabalha, mas quando tem o vidro, o vidro também já é recolhido. Então, o item que está mais adiantado na agenda ambiental é o item de resíduos, que a universidade vem trabalhar com o caminho fortemente. Para a gente fechar aqui, a semana vem com mais força esse ano, possivelmente por causa do lançamento da Laudato Si, para o Papa Francisco, né? Foi, inclusive, o tema da abertura da palestra do Padre Josafá, em toda a universidade, hoje de manhã. E a gente gostaria de saber em que aspecto o senhor acha que esse posicionamento da igreja dentro de uma universidade católica é favorável ao meio ambiente, um tema que eles não tinham tocado até hoje. Como é que isso pode dar mais força ao projeto, de repente, incentivar o envolvimento dos alunos? É, perfeito. Exatamente isso. Um dos mostros que nos despertou, aos professores da comunidade da PUC, foi exatamente esse. Quando veio a Laudato Si, através do Papa Francisco, nós estudamos esse documento e vimos que ele tinha muito a ver com a agenda ambiental da universidade, que nos devem ter trabalhado há alguns anos. Então, a proposta de renovação, de ampliação da agenda ambiental, hoje, da agenda socioambiental da PUC-Lin, tem muito a ver com o documento da Laudato Si. O Padre Josafá e também do nosso leitor, o Padre Josafá é um ambientalista, natural, ele tem a formação dele acadêmica na área de botânica, na área de biologia. Então, o advento também do reitorado, do Padre Josafá, Carlos Siqueira, por ser uma pessoa ligada ao meio ambiente, ser o criador do Lima, foi o Padre Josafá que criou o núcleo de meio ambiente na universidade. Então, todo esse contexto pró-ambiental que a universidade já tinha, ganhou um impulso maior com a questão da Laudato Si. Então, a gente se sentiu, na verdade, uma obrigação de a gente revisar a agenda ambiental em cima dos parâmetros da Laudato Si, conforme o Padre Josafá hoje, inclusive, já mostrou um pouquinho, que ele vem fazendo isso, que é no centro. E a universidade se fortificou, afinal de contas, nós temos uma instituição pertencente à Companhia de Jesus, isso, temos pela primeira vez na história um Papa jesuíta, também, de formação jesuíta. Então, isso só veio fortificar para que a PUC do Rio se tornasse uma das universidades, como se chama de ser, de vanguarda na América Latina, na questão ambiental. Tá certo, professor. A semana vai durar até a sexta-feira, não é? Com vários debates, várias palestras a respeito de meio ambiente, claro, também de educação, de desenvolvimento social. Professor, você quer deixar um recadinho para a gente, para os alunos de TV do sétimo período, para a professora Carmen, que está nos assistindo? Perfeito, com certeza. Olha, a gente conta com vocês, não é isso? A comunidade PUC é fundamental o enganjamento na questão da agenda ambiental, não é isso? Quando eu faço uma palestra para os alunos, no meu primeiro dia na PUC, onde tem só os alunos novos, os calouros, a gente sempre trabalha um pouquinho. Como é que é que faz reciclagem aí na sua casa, ou separação de resíduos, e você tem 10% de um auditório de 400 pessoas, não é? Então, isso é muito pouco ainda. Então, a gente sempre fala, a partir de agora, a sua postura dentro da universidade, tem que ser proativa na questão ambiental. Então, é isso. Nada funciona sozinho, não é isso? É preciso a ajuda dos alunos, dos professores, da comunidade PUC em geral, para que as metas da agenda ambiental realmente sejam viáveis, não é isso? E a gente tenha um campus, consequentemente um bairro, consequentemente uma cidade melhor, em prol de todos. O professor Rúzio Veldifidelis, coordenador de educação ambiental, é isso? Isso. Do núcleo de meio ambiente da PUC-Rio. Gente, não deixem de participar, tem várias palestras interessantes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.